Porque o meu objetivo é tirar o pobre da pobreza e não ganhar milho ou cashback. Não tem como você achar que vai mudar de vida só com o seu salário. A renda extra é fundamental e é um dos pilares do meu canal. Como que eu faço? Qual que é o melhor investimento? Você não depender mais do seu trabalho, daquele chefe que enche o saco, daquela pressão, daquela irritação. Então, é algo que você vai conquistando, que é um processo. A ponto de você, por exemplo, não depender do INSS. É você conseguir programar o seu futuro, você conseguir viver da renda passiva, que é aquele dinheiro que pinga na sua conta, por causa do dinheiro que você tem investido. Então, é sempre melhor você se preparado que você estar despreparado e se lascar a vida inteira. Pra não ficar, por exemplo, refém do nosso governo, do Brasil, só ter dinheiro aqui em real, por exemplo, investir no exterior, investir em imóvel também. Mas isso é uma coisa pra quem já tem mais bala na agulha. Tipo, o importante é, o meu canal é 100% pra pobre. É isso que eu... Então, é falar, mano, bota ali no CDB, vai investindo, vai começando, e você vai se aprimorando. Duda, eu ganho um salário mínimo, né? Sim. 1.400 reais. Como que eu faço? Qual que é o melhor investimento? O melhor investimento é você fazer uma renda extra ou procurar outro trampo. Cara, se você não estudar e não pensar em mudar de emprego, porque às vezes o cara fala assim, mano, eu tô há 20 anos numa empresa aqui, mas ninguém vai fazer por você. Exato. Se você não começar a estudar, virar um corretor, virar Uber, velho. Pelo amor de Deus, um Uber aqui em São Paulo ganha 3 salários mínimos no mínimo. Sim. Né? Então, a renda extra é fundamental e é um dos pilares do meu canal. Porque num país como o nosso, que se trabalha muito e ganha pouco, não tem como você achar que vai mudar de vida só com o seu salário. Vai ter que ir lá mais, né? Não dá pra pessoa se estagnar e achar que só com aquele 1.800 reais ela vai conseguir mudar de vida. E vai ser gostoso, não? Por isso que tem muita gente que não gosta do meu canal, gente que não me segue, não me acompanha. Fica irritado quando eu falo esse tipo de coisa. Mas, cara, eu vou fazer o quê, velho? A primeira coisa que eu falo é porque, assim, a gente tem uma cultura, né, da ostentação, de ficar comprando coisa o tempo todo, aplicativo pra gastar dinheiro toda hora, né? Então, o que eu falo é assim, se você não sabe quem você é, o que é importante pra você e onde você quer chegar, você sempre vai gastar dinheiro com qualquer porcaria na vitrine de um shopping ou de um aplicativo de celular. Então, o melhor segredo pra você juntar, economizar, é você ter um sonho, uma meta. Um objetivo. Mano, eu quero quitar minha casa. Eu quero viajar pela primeira vez com a minha família de avião pra Maceió. Eu quero fazer uma pós-graduação, sei lá. Se você não tem algo incrível, qualquer coisa vai te levar o dinheiro porque você não tem algo incrível pra conquistar. Tá, vou comprar mais um tênis mesmo, já tenho oito. Vou comprar mais um moletom. Então, foi o que funcionou na minha vida. E eu sempre fui bem de vida porque eu fazia muita renda extra e eu sempre soube onde eu queria chegar. Sabe, pessoal, que tá sempre agoniada? Porque não adianta falar assim que o cara que tá na balada, ele tá feliz porque ele tá na balada. Se ele tá todo endividado, ele tá agoniado na balada. Você parou de usar o cartão de crédito? Não. Então, assim, esse é o pilar do meu canal pra tirar o pobre da pobreza. Tirar o cartão, não tá fazendo, não tá. Você tá fazendo alguma renda extra? Não, mano, já trabalho o dia inteiro, não tem como. Tá, beleza. Você já tá priorizando quitar suas dívidas em vez de comprar um tênis? Não, não. A dívida dá pra deixar lá e tal. Assim, o cara, ele tá vendo tudo, mas não tá fazendo alguma renda extra. Não, você não consegue. O que ele tá fazendo? Você vai ter um momento de acumular e um momento de usufruir. Normalmente, a pessoa quer usufruir quando não tem nada acumulado. E aí você fala, pô, mas qual que é o problema? O cara é pobre, mas ele tá indo na balada que o rico vai, ele tem o tênis que o rico tem e tem o iPhone que o rico tem. Então, ele tá feliz, tá? Só que se ele for mandar embora, ele tá ferrado. O rico não. Por quê? Porque o rico já tem o patrimônio dele montado. Tem o lastro. E eu não tô falando de milhões. Lastro. Tipo assim, é, cara, você conseguir juntar 10 mil reais, você já tá num nível que vai te dar muita paz do espírito. Pô, se eu fui fazer um evento no meu livro, chegou uma mulher empregada doméstica. Tava lá fazendo dedicatória, ela chegou e falou assim, Duda, vem cá, vem cá, vem cá. Oi, ela mostrou. 5 mil reais. Nunca tive tanto dinheiro na vida. Cara, é isso que eu tô falando, entende? Entendi. O pobre, ele já tá tão acostumado a tá lascado pra ler em dividar desde os 16 anos, que ele não sabe o prazer que é você ter 5 mil, 10 mil, 20 mil, então ele não prioriza isso. É que o cara, porque o meu objetivo é tirar o pobre da pobreza e não ganhar milho ou cashback. Mas ok, qual que é a treta? Hoje, a média de fatura, porque a pessoa chega e fala assim, Duda, como é que eu vou comprar alguma coisa à vista? Tá louco, eu não tenho dinheiro. Aí quando você vai ver a fatura dele, 1.200. É a média de fatura de cartão de crédito. É claro que você não consegue comprar nada à vista. Quando cai teu salário, 1.800. 1.200 é pra pagar a fatura de coisa que você já usufruiu lá atrás? Então o meu objetivo é, pare de gastar, pare de parcelar, pare de comprar, simplifica. Ah, Duda, mas tá difícil. O que eu vou fazer? Renda extra. O brasileiro, ele tá acostumado a depender de dinheiro dos outros. O que eu mais recebo é a pergunta assim, mano, você acha que é melhor eu usar o cartão de crédito, limite o cheque especial ou fazer empréstimo? Nenhum, velho. O melhor é você fazer uma renda extra e criar seu próprio dinheiro, entende? Só que quem quer? Aí quem tomei o canal e tantos outros, é que a gente não tem educação financeira na escola, na vida, né? E a gente precisa estudar, porque educação financeira é algo que tem que ser estudado. Não se aprende com a vida. Se aprendesse com a vida, todo idoso seria rico, né? Aprende como? Estudando, né? Então, hoje, eu entendo mais de investimento. Não tanto quanto o Samidana, né? Mas tô estudando, tô tirando certificação e tal, porque eu fui o cara que aprendeu a vida inteira que investimento é poupança. Aí o pobre vai lá e bota 100 conto. No mês seguinte, ô, caiu 12 centavos, mano. Que isso, vou comprar tênis mesmo, me faz muito mais feliz essa porcaria. Se você não tem a perseverança, tem uma frase muito legal do... Acho que é o autor do Don Quixote. Ele fala assim, a perseverança é a mãe da boa sorte. Quer ver uma dica que eu vi esses dias que eu não concordei? Cara, tome banho de 3 minutos, não acenda mais a luz e faz isso e aquilo, você vai economizar 25 reais por mês. Pô, véi, se eu fizer um dia um bico de pedreiro, eu já ganhei 150 conto e tomo banho de uma hora se eu quiser. Mas a renda extra, ela te permite não ter que viver uma vida miserenta, sabe? Tipo, caramba, não posso fazer nada, tenho que comprar um papel higiênico em primavera, sabe? Os bagulho assim. Aí volta naquele papo de autoconhecimento e identidade. Se eu não sei quem eu sou, o que é importante pra mim e onde eu quero chegar, eu vou torrar meu dinheiro da forma que outras pessoas estabelecem que eu tenho que gastar. Por exemplo, você acha que eles chegam pra mim e falam, pô, Duda, por que você não tem um carro importado? É porque eu não quero. Pô, Duda, por que você usa o Mi Band e não o Apple Watch? Porque eu não faço questão de ter um Apple Watch. Por quê? Porque eu sei o que eu quero. Eu sei o que é importante, a minha qualidade de vida com a minha esposa, a gente viajar, e eu tô pouco me lixando porque penso a respeito do meu relógio. Sim, só que se você não sabe quem você é e você não tem identidade, você começa a viver de acordo com o que a sociedade também é. Qual que é a minha regra, mano? Porque aí entra aquele erro que você falou, a galera começa a ganhar mais, começa a gastar mais. Exato. Qual que é a minha regra? Que o seu nível de vida suba à medida em que os seus investimentos sobem e não o seu salário. Porque se o cara ganha três pau, ele gasta três pau. Quando subir pra cinco, ele vai gastar cinco e assim ele vai ser sempre pobre sem patrimônio. Em vez de se basear no quanto o seu salário aumentou, se baseia no quanto você tá investindo mais. Esse é o erro de muitos jogadores de futebol. O Ronaldo mesmo falou esses dias, né? Que há maiores jogadores em cinco anos que aposentam, tá pobre de novo. 12k. É, porque ele gasta à medida em que ele tem dinheiro. E o ideal é você subir de nível à medida em que você tá investindo mais. Porque assim você nunca vai voltar pra pobreza e você sempre vai estar ficando mais rico do que antes. Então assim, se o cara quer gastar 300 pau por mês, investe trezentinho. Ah, mano, mas eu queria gastar mil com o Lazir. Então se esforça pra investir mil. Mas a ideia é essa. À medida que você investe mais, você começa a curtir mais. Você nunca volta pra pobreza e sempre enriquece mais. Mas exige disciplina e educação financeira, que é o que não tem. Os caras mais ricos que eu conheço, você não acha que é rico. Você não sabe nada da vida do cara. Tem quatro tipos de pessoa. O pobre, ostentação. O pobre que quer mudar de vida. O rico, ostentação. E o rico que é realmente rico. E o cara que é realmente rico, ele não gosta de andar com esses ricos que gostam de ficar desfilando e expondo as coisas que tem. E aí entra o livro lá que você falou, a psicologia financeira. Tem uma frase muito boa do cara. Ele fala assim, a verdadeira fortuna é aquilo que ninguém tá vendo. E aqui no Brasil é o contrário. Eu quero ter coisa de rico pra que vejam que eu sou rico. Eu não, cara. Pra mim, quanto mais achar que eu sou pobre, melhor, mano. Menos trabalho, menos problema. Primeira coisa que eu acho importante a gente, você aí de casa, né, pensar. Você prefere, você prefere fazer uma viagem dos sonhos uma vez na vida ou uma vez a cada dois, três anos ou fazer várias viagens mais simples toda hora. Eu, e eu volto falando, não tem certo errado. Eu prefiro fazer várias viagens simples do que viajar uma viagem em zona top, só que depois ficar dois anos, sabe, sem poder viajar de novo que custou muito caro. Pensando na viagem dos sonhos, planejar, organizar e juntar pra você conseguir fazer e na medida possível ter ela quitada até o momento da viagem. Eu acho ótimo isso porque assim, quando você viaja é pra ser um período maravilhoso. Só que se você parcelou e vai, você já começa a ficar meio triste pensando, cara, essa viagem vai demorar três dias, quatro dias e já tá acabando, já tá chegando domingo. Não paguei ainda. Não paguei nada e vou ficar por um ano pagando essa porcaria que já vai ter acabado. Então, emocionalmente falando, é muito prazeroso você juntar por algo que tá por vir. Uhul, tá chegando o nosso rolê. Galera, tá chegando. Só faltam duas parcelas, hein. Muito melhor do que você estar numa viagem sabendo que quando ela acabar, você vai ter que pagar 15 meses ainda. Então, é mais animador você pagar por algo que está por vir do que você pagar por algo que já foi. Você não tem tesão, né. Vamos falar assim, ah, a galera deve estar empolgadíssima. Ah, não vai valer a pena aqui essa parcela que tá cegando. Ah, não vejo a hora. Outra coisa é, ah, tá aqui 3 mil. Já faz seis meses que eu voltei e não sei se eu vou conseguir. Mas não rola. Então, isso é importante. O planejamento junta, se programa, tenta juntar, juntar. É a mesma coisa que casamento. Eu dou essa dica, foi o que eu fiz. Desde cedo eu juntava, 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 porque eu sabia que um dia eu ia casar. Então, galera que quer casar, junte enquanto você é solteiro, porque o que dá mais rolo no casamento é problema financeiro. Agora, pensa que você casou e já chega no... Já volta da lua de mel todo lascado, né. Já todo endividado. Tem que pagar tudo. sempre prefiro juntar, 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 juntar e pagar antes. E aí, se a pessoa não tem condição de fazer uma super viagem, faz uma viagem mais simples. Eu, por exemplo, tenho muitos lugares legais perto de São Paulo, né. Tipo, eu e a minha esposa, a gente gosta muito de acampar, porque a gente gosta desse contato. E é muito bom. E viajar é bom demais. E recomendo. Mano, corre atrás. A gente tem que evoluir na vida, só que evoluir um passo de cada vez. Tudo o que você faz sem planejamento vai custar mais caro. Então, se planeje com antecedência, estabeleça uma data que você vai. Veja se a data que você vai é alta temporada, porque isso pode dobrar o valor da viagem. Não precisa ser... A não ser que você tenha criança e tal, assim, né. Mas não precisa ser janeiro ou julho. Tenta ir em abril, maio, agosto, setembro. É tudo mais barato e menos muvucado. Pensa nisso. Faça o cálculo de onde você vai ficar. Planilhar mesmo, tá. Parece que é coisa chata, mas é simples. Você vai botar lá. Valor da hospedagem. Valor do não sei o que lá. E lembra que, muitas vezes, o maior prazer da viagem é o todo e não necessariamente o quarto do seu hotel. Essa é uma dica que eu dou. Cuidado com o hotel caro demais, com terraço, varandas. Às vezes, isso aí aumenta mil reais e você não vai pisar naquela varanda. E é outra dica que influencia muito o custo da sua viagem. A alimentação. Cuidado pra não meter o louco, que tem gente que come miojo todo dia e toda viagem que é comer lagosta. Calma. Por isso que eu falei, é melhor você viajar mais gastando menos, fazer várias viagens top com um pouco mais de simplicidade do que comer lagosta só que depois ficar três anos devendo. Arrepio no café da manhã, ou uma coisinha básica no almoço, um pastelzinho, alguma coisa ali na praia, sei lá onde é que eu tô, e à noite faz uma jantinha mais legal, né? Só que, atenção a isso. Segundo a Serasa, a alimentação é o maior gasto das famílias brasileiras de todos. Mais do que carro, mais do que moradia, mais do que tudo. Alimentação. Na viagem, o princípio é o mesmo. Dependendo do que você come, o que você gasta com comida vai ser mais caro que a gasolina, o hotel, o passeio, todo o resto. O pedágio, o pedágio. Então, maneira na comida. A alimentação é caro em viagem. Lugar turístico, os caras metem a faca. Então, procura um lugar mais barato. Ah, mas eu quero curtir. Tudo bem. Só que, saiba que se você curtir bastante, vai ficar bem mais caro e talvez vai demorar mais pra você fazer a tua outra viagem. Tudo bem. Se é o teu sonho, não é essa viagem, eu quero estourar a boca do balão. Beleza. Só que planeja direitinho pra você não ferrar com a tua vida financeira por meses depois quando você estiver dentro de casa lá, fazendo teu trampo ou indo pra rua. Uma viagem, ela tem que ser prazerosa e não pode estragar a tua vida. Não pode estragar meses da sua vida pós-viagem. Então, vai com calma, mas viaja, pega uma estradinha. Não queira ir só pra lugar super longe. Tem muito lugar perto que é bacana. Por exemplo, mas aqui de São Paulo, eu já fui pra Capitólio de carro, que talvez seja um rolê legal pra ir de moto. Eu já fui pra um lugar que fica na divisa com o Paraná chama Petar, que é a caverna do diabo. Sim, fantástico. Um negócio muito louco. Tem alguém que vai lá pra Europa ver caverna e tem a caverna aqui, caramba. Pense em lugares que são muito legais, que são não tão longe. Nem toda viagem tem que ser 15 dias. Cara, 3 dias você já espirece muito. Já é um clima muito bom. E isso é importante por quê? Porque faz você perceber que você não precisa esperar suas férias pra ir viajar. Boa. Normalmente as suas férias vai ser mais caro, vai ser mais movucado, vai ser alta temporada. Viaja no fim de semana. Já é um negocinho bem mais barato, mais acessível, mais rápido e que vai te dar um prazer bacana. É interessante a forma com que a pessoa... Interessante assim, né? Ruim. A forma com que a pessoa acha que a experiência faz com que ela não dependa de ajuda de ninguém e isso é muito ruim. Eu postei essa semana uma frase lá no meu canal. Só tem dois tipos de pessoa que acha que não precisa aprender nada com ninguém. Os burros e os orgulhosos, né? Então sempre precisa, sempre independente de quanto que é, qual o teu grau, qual a sua experiência. Então fica nesse negócio de ah, eu confio no meu próprio taco, eu não preciso de ajuda de ninguém, não preciso aprender nada, precisa. Você pode melhorar, você pode otimizar ainda mais, né? Tchau. Tchau.